e você se lembra que todos os adolescentes usavam a carteira da op oceano pacífico ou então usava de outra marca né mas lembra essas carteiras você teve dela olha aí o que que eu tenho na minha carteira aqui vamos ver eu tenho aqui meu dinheiro tenho aqui um xerox do meu do meu sic minha carteirinha da blockbuster eu sou meu era membro aqui meu nome olha aqui meu cartão de vale refeição meu voto deixa o like se você tinha se você coloca aí nos comentários da seu like compartilha ajuda aí o canal